Mestre, eu preciso de um milagre Você? Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lindo, lindo Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Vamos juntos! Renove a minha pedra Me chama teu nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama teu nome Mestre, eu preciso de um milagre Mestre, parabéns Me chora, me chora pra fora Ressuscita-me Tu és a própria vida A força que há em mim Tu és o Filho de Deus Que me ergas pra vencer Tenho de tudo em mim Já ouço a tua voz Me chamando pra viver Uma história de poder Remarca minha pedra Senhor, muda minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca a cabeça Me chama pra fora Ressuscita-me Ai, sua vez agora Ressuscita-me Deus te abençoe Amém Quero mais Amém Amém Amém